Fala aí pessoal, sabadão, correria básica e consegui separar uns minutinhos, umas horinhas para trocar os trastes desse kit que já está comigo tem um tempo, é só procurar na pesquisa pelo nome aí embaixo da guitarra que você acaba achando os outros vídeos relacionados desde que eu peguei e basicamente quando essa guitarra chegou eu tirei os trastes originais, alterei o raio da escala, tirei um traste que ela tinha 22, tirei um traste e recoloquei os mesmos trastes porque eu não sabia se isso ia dar certo e ela ficou assim há alguns meses. É verdade. Aí ontem eu criei coragem, tirei os trastes, lixei um pouquinho, estarei os trastes novos, eles não estão nem finalizados ainda tão ásperos porque eu estou testando algumas coisas, quero testar alguns acabamentos diferentes na borda do braço e quem já veio aqui na oficina sabe que cada guitarra acabando no tratamento, um é arredondado, outro é eu gosto de experimentar com trastes para tentar achar qual é o que dá a melhor sensação para a mão. E aproveitando para testar ela então, eu tirei o atenuador de potência do amplificador, então deve estar alto para burro, mas eu imagino que o timbre também tenha mudado. eu toquei um pouco com ele, achei ele bem mais alto, acho que eu não vou conseguir chegar nem perto de abrir o volume, mas vamos descobrir juntos. tá no canal limpo, para não assustar tanto, e vamos partir daí, acho que vale frisar, a guitarra tinha trastes médios para finos e eu coloquei jumbo, que é o que eu tinha aqui, e sinceramente eu queria trastes junto de novo, para dar um pouco daquela sensação da guitarra escalopada, né, o trastes é mais alto, então você tem menos contato com a escala do instrumento. Agora sim, vamos lá, só o amplificador, deixa eu fazer um negócio, que está me incomodando, eu rodei a alavanca batendo no cabo, que ficava meio travada. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música 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 Desculpa O som também, o som de guitarra velha, né, era a sensação que eu tenho. Música 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 Está no máximo, mas eu acho que não vou arregar, já estou avisando. A CIDADE NOISE 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 A CIDADE NOISE